Durante 73 anos desde a noite em que afundou, o Titanic permaneceu no fundo do oceano. Muitos pesquisadores e exploradores tentaram encontrá-lo, mas apenas um foi bem sucedido, o Dr. Robert Ballard, responsável por encontrar o local exato do naufrágio do navio. Por mais trágica que a história seja, o relato de como Ballard encontrou o navio é absolutamente fascinante. O Dr. Robert Ballard liderou a equipe que encontrou o Titanic. Ele propôs usar uma transmissão ao vivo a partir de 4 mil metros abaixo da superfície para conseguir encontrar o naufrágio. O financiamento para esse projeto foi obtido através da marinha. A marinha estava interessada em encontrar dois submarinos nucleares que haviam sumido. Então, o órgão governamental decidiu fazer um acordo com Ballard. Se ele conseguisse encontrar os submarinos, ele poderia utilizar os dias restantes para sair em busca do Titanic. Ballard só teve 12 dias para encontrar o Titanic. Para conseguir utilizar um navio equipado com um equipamento de localização sonar, o pesquisador fez uma parceria com um instituto de pesquisa francês. Mas enquanto buscava pelos submarinos, Ballard descobriu algo que o ajudaria em sua busca. Ele notou que a correnteza carregava pequenos detritos das estruturas dos navios, deixando uma espécie de trilha. Após alguns dias buscando pelo oceano, a equipe encontrou uma das caldeiras do navio. Começamos a comemorar e depois percebemos que não deveríamos estar dançando no túmulo dos outros, disse Ballard. Quando eles foram atrás da trilha, encontraram o navio. Com apenas alguns dias faltando para encerrar a expedição, a equipe correu para fotografar tudo que fosse possível. Hoje, a briga está entre as pessoas que querem retirar os restos do navio do mar e aqueles que defendem sua permanência. Ballard acredita que de certa forma, aquilo é um cemitério e, por isso, deve permanecer intocável. Música 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 Música